Só que essa luta que você lutou agora, que teve todo esse problema da balança, já não era pra ser a luta com o McGregor? É que na realidade assim, o Conor não é um cara que todo mundo sabe que quem lutar com ele vai ganhar muito dinheiro, independente se você vai vencer ou se você vai perder, então todo mundo quer essa luta. É muito midiática. É muito midiática, é um cara que vende muito, tem 40 e poucos milhões de seguidores, pega só no Instagram. Nossa senhora, nem sabia. Então mano, é meu folgado do cara. Tá ligado? Então o cara, ele vende muito, tá ligado? O cara dele tá aqui com o gol dele. Marqueteiro do caralho. Fudido. Esse sabe, esse sabe fazer um marco, hein? 45 milhões, mano. Tá ligado? Então tipo assim, é um cara que faz o bagulho acontecer, tá ligado? Ele é um cara fudido disso, então tipo assim, eu venho pedindo muito isso, essa luta, tá ligado? E tipo, o UFC fica meio esperando ele falar alguma coisa, tá ligado? Eu creio que a próxima luta deve ter com ele, acho que ele também quer essa luta, como eu também quero. Ele vê, tipo, eu não sou um cara que fico xingando ele, eu falo a verdade, é uma luta que eu quero porque a luta vai me colocar muito dinheiro na minha conta. Entendeu? Então isso é bom, então você tem que falar a verdade, então eu acho que ele também quer essa luta, né? Você acha que ele quer, mano? Eu acho que ele quer, mano. Você acha que ele deve estar meio com receio, tipo, e esse cara tá muito, tá muito... Ah, mas pra ele é bom também, irmão. Na verdade é bom pros dois, né, cara? Então tipo assim, o cara, ele quer lutar com os melhores, independente se tá vindo de derrotas, tá ligado de vitória, eu acho que ele quer essa luta também. Seria muito bom aqui lutar, mano. E se rolasse essa luta, você acha que ia ser quando? Eu acho que ela... A gente tá tudo muito falando de que o UFC volta pro Brasil em janeiro, tá ligado? Ano que vem, né? Ano que vem. Eu sempre luto começo do ano e final do ano, novembro, dezembro. Eu creio que ele não luta em novembro ou dezembro, então pra mim também não faz diferença nenhuma, eu espero janeiro. Tá ligado? Seria muito bom pra mim. Então na realidade eu só venho empurrando, impulsionando essa luta a fazer acontecer, deixando meu empresário trabalhar com o UFC. O UFC sabe que eu quero essa luta, o mundo sabe que eu quero essa luta. E eles também querem essa luta. E ele também quer essa luta porque ele postou. Ele postou a encarada minha e dele, uma montagem que foi feita e ele também postou. Ah, é? Então ele quer. Ele postou e eu chamei no inbox ali, mandei, falei, você quer, eu também quero, eu vou fazer acontecer. Tá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma